Ok, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciar então o vídeo de hoje, dia 26 de agosto de 2019, são 19 horas, eu peço milhares de desculpas para os amigos, nós tínhamos combinado realmente às 17h30 fazer o vídeo sobre como montar uma carteira de ações de longo prazo, mas infelizmente tínhamos umas dificuldades aqui, eu não consegui gravar junto com o Felipe Nogueira, nem tampouco a participação dele, então nós temos que adiar para amanhã. Já peço desculpas para todos que ficaram esperando e que eventualmente até estavam na sala quando nós não conseguimos abrir, desculpas pessoal aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre uma das principais características que eu acho que não se comenta muito, basicamente uma das principais características que um trader precisa ter. Além, todo mundo fala em disciplina, todo mundo fala em versatilidade, em adaptação, todo mundo fala nessas coisas, mas para que a gente consiga realmente trabalhar bem no mercado, nós precisamos de algumas características muito inatas, e uma delas realmente é planejar, planejar e planejar. Na verdade eu diria que a alma de um trader é realmente o planejamento, então o trader ele só vai conseguir se tornar um cara rentável na medida em que ele se acostumar a realizar todos os trades dele de uma forma absolutamente planejada. e nunca tentar fazer algum tipo de operação no improviso. Então essa talvez seja a principal dificuldade que eu vejo muitas pessoas cometerem, elas entram em trade de uma maneira um tanto quanto impulsiva, de uma maneira um tanto quanto não coordenada, e acabam muitas vezes tomando posições mais fortes do que ser o ideal, sem um controle de risco muito adequado. E é por isso que muitas e muitas vezes nós vemos as pessoas perguntando no meio de um chat, onde é que seria um alvo, onde é que ficaria o stop de uma determinada operação que eles compraram, que eles venderam. Cara, isso é um tanto quanto inadmissível. Se a pessoa entra num chat para perguntar onde é que tem que botar o alvo de um determinado trade, significa que ela entrou no papel sem saber qual é o alvo e sem saber qual é o seu stop. Sófocles tinha uma frase bastante interessante há mais ou menos uns dois mil anos atrás. A frase dele era Essa frase é interessante porque na verdade ela é perfeita para um trader. Quando o trader não sabe qual é o alvo da operação dele, ou mesmo qual é o stop da operação dele, no caso o porto, todos os ventos vão parecer ventos ruins, ventos não apropriados e ventos não interessantes. Por isso, senhores, talvez, a coisa mais importante que vocês têm que realmente se concentrar em produzir é um plano de como os senhores irão operar. De como os senhores irão trabalhar na vida de vocês. Eu chamo isso de plano de negócio. Em verdade, se você for abrir uma padaria, você vai ter que fazer um plano de negócio. Se você for abrir até mesmo um escritório de medicina, um consultório de medicina, você tem que fazer um plano de negócio. E para abrir um escritório de trading, você tem que ter um plano de negócio. Ok? E como é que funciona esse plano de negócio? O plano de negócio é basicamente como todos os business plans são feitos. Funciona de uma maneira muito objetiva. Adjetiva é da seguinte forma. Primeira coisa que você tem que incluir no plano do seu negócio de trading. Você tem que incluir o capital disponível. E quando eu digo o capital disponível, você tem que deixar por escrito quanto dinheiro você vai operar no mercado. Quanto de dinheiro. E uma vez que você coloca o capital disponível, você terá que colocar o que você fará com o lucro. O que fazer com o lucro. E a segunda pergunta que tem que ser respondida, o que fazer no mês de prejuízo. Essas são as duas perguntas que precisam ser respondidas quando você aborda o tema capital operacional, capital disponível no seu plano de negócio. O que fazer com o lucro? Eu tenho várias alternativas possíveis. Primeira alternativa possível. Eu não quero aumentar a caixa de capital que está operando ações. Então, todo lucro que eu tiver no final do mês, eu transfiro para fundos imobiliários, ou eu transfiro para renda fixa, ou eu transfiro para tesouro direto, ou eu transfiro para algum outro tipo de investimento que não ações. E fico sempre com o mesmo capital dentro da bolsa. Essa é a primeira alternativa. Outra alternativa, eu quero aumentar o meu capital na bolsa. Então, todo lucro que eu tiver, eu reinvisto. Não é algo muito recomendável, na minha opinião. A outra alternativa, parte do lucro eu vou sacar para gastar, e outra parte eu vou reinvestir. Isso é um pouco mais inteligente. E o que eu faço? Bom, o que eu faço é, 10% do que eu ganho, eu envio para duas instituições beneficentes que tem aqui em Porto Alegre. Uma delas é o Instituto Câncer Infantil, e a outra a GRAC. Então, 10% do que eu ganho, eu dou. 10% do que eu ganho, eu tiro para gastar. Certo? E o resto tudo, eu tenho reinvestido em fundos imobiliários. Trazido para fundos imobiliários. Isso é o que eu faço com o meu lucro. E o que eu faço quando eu tenho um mês de loss? Quando eu tenho um mês de loss, no mês seguinte eu volto operando com metade do capital. Então, se eu tive um mês de loss, por exemplo, esse mês atual para mim está sendo um mês de loss. Sim, está sendo um mês de loss. Então, no mês que vem, mês de setembro, eu vou voltar com metade do capital. Se amanhã, setembro, eu me der loss de novo, outubro eu entro com metade do capital de setembro. Se eu tiver um outro loss em outubro, novembro eu entro com metade do capital de outubro. Até que eu consiga voltar para o ganho, e quando eu voltar para o ganho, eu volto a operar com o meu capital pleno. Essa é a minha conduta. Não estou dizendo que é a única conduta certa no mundo, mas é assim que eu conduzo o meu controle da minha curva de capital. Isso por que, basicamente? Porque eu entendo que a curva de capital é mais ou menos como você estar dirigindo um carro, numa estrada. Se você está dirigindo um carro numa estrada, e aí você entra numa curva. O quanto você acelera o tamanho do capital que você está colocando no mercado. Você sente que o carro dá uma pequena deslizada, uma aquaplanagem. Se você sente que o carro está fazendo uma aquaplanagem, no caso você está perdendo algum dinheiro naquele mês, ou você está com prejuízo naquele mês, qual é a conduta? Você acha que a conduta ideal é, no mês seguinte, acelerar, pisar mais fundo no acelerador, aumentar a velocidade do carro, enquanto você está perdendo o controle? Não. A conduta ideal é, tira o pé do acelerador e espera que o carro perca a velocidade e ganhe aderência. Tirar o pé do acelerador no mercado seria, reduz o tamanho das posições. Verifica o que está acontecendo de errado no teu modelo. Quando você percebeu o que está acontecendo de errado, você pode voltar a operar no mercado com o capital que você havia originalmente planejado. Então, o primeiro ponto a ser discutido e definido dentro do plano de negócio de vocês é o capital disponível. O segundo ponto a ser discutido é, período operacional. Eu vou operar em qual time frame? Qual vai ser meu time frame? Eu vou ser investidor de longo prazo? Investidor? Ou eu vou ser position trader? O position trader opera prazos de 2 a 8 semanas. Ou eu vou ser, olhando sempre um gráfico semanal, geralmente, ou eu vou ser swing trader? O swing trader opera de prazos de 2 a 5 dias. Ou eu vou ser day trader? Que são prazos, alguns day traders trabalham 5 minutos, outros trabalham de 5 a 8. 15, na verdade, ou nada, trades que vão durar de 5 minutos até, no máximo, 6 horas de trade, que é as horas do pregão do dia. E aí, dentro desses períodos operacionais, esse sujeito usa o gráfico semanal, investidor de longo prazo. O position trader também usa o gráfico semanal, comparando quanto ao gráfico diário. O swing trader pode utilizar muitas vezes o gráfico diário, ou eventualmente o gráfico de 60 minutos. E o day trader vai operar, basicamente, gráficos de 5 minutos ou de 15 minutos. O alvo do investidor vai ser, usualmente, alvos, podemos aqui dizer, alvos numa faixa de 25 a 80% no período. O position trader vai trabalhar com alvos de 8 a 17, 18%, geralmente, 20%. O alvo do swing trader, geralmente, vai ser 1,5 a 3,5%. Enquanto que o alvo do day trader vai ser, geralmente, de 0,2 a 1,3% em média, em cada uma das operações que eles vão estar executando. Então, aqui são os alvos. Bom, quando tu analisa o período operacional, é óbvio, tu tem que ver, tu vai ter tempo para ser day trader. Porque se tu é médico, tu não pode ser day trader. Se tu é anestesista, tu não é ser day trader. Então, tudo depende da quantidade de tempo disponível que você vai ter para poder trabalhar o mercado. Os prazos que menos requerem atenção nossa, logicamente, o investidor e o prazo de position são prazos que não requerem muito a nossa atenção ao longo da semana. Depois, se você definir o seu prazo operacional, você vai definir o seu setup. O que é o setup? O setup, basicamente, é o conjunto de regras conjunto de regras que você irá exigir que o mercado faça para que você possa, então, iniciar uma operação. Então, isso é um setup. Pode ser um setup de compra ou pode ser um setup de venda. Então, o setup que você vai escolher vai depender muito também do seu estilo operacional. Algumas pessoas preferem setup seguidores de tendência. Outras pessoas preferem setup de volatilidade. Outras pessoas preferem níveis de acerto mais altos. Outras pessoas preferem níveis de acerto mais baixos com maior payoff. Então, o setup tem que estar muito bem definido. Qual será a regra específica que eu irei utilizar para poder iniciar uma operação de compra? Qual será o sinal específico que eu irei esperar para poder iniciar uma operação de venda? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, eu fiz um trade na Gol dentro de um setup que eu opero. Esse foi um resultado de day trade aqui na Gol. Essa operação, ela iniciou basicamente usando deixa eu tirar isso aqui que não precisa. Isso também não. Isso também não. Isso também não. Isso também não. Essa operação, ela iniciou eu estava iniciando o dia, olhando o mercado nessa condição. Tinha feito, inclusive, um gap que eu pensei que pudesse ser um parede de proteção. Mas, de fato, não era. Fiquei olhando aqui esse cenário. Aí, formou esse inside bar aqui. Esse inside bar me chamou a atenção. Sem dúvida alguma, eu considerei... Cara, será que é um... Perdão, eu estava no 15 minutos. Agora sim. Eu estava olhando 15 minutos. Então, formou esse candle aqui. Depois forma isso. E aí, quando forma esse inside bar aqui, eu pensei... Tá. Isso pode ser um trade, sim. Inside bar. Só que eu tinha a média maior de 80 minutos batendo aqui como resistência. Então, eu fiquei esperando que acontecesse essa ruptura com uma entrada. Porque esse é um sinal de entrada pra mim. Só que o candle seguinte não rompeu. Inclusive, recuou. E bateu exatamente em cima deste topo anterior rompido aqui. Fiquei olhando ver qual que seria a resposta no próximo candle. E o próximo candle fechou com esse sinal aqui. que vocês estão vendo basicamente como um preço de fechamento de reversão. Preço de fechamento de reversão. Tá. Só que o mercado estava pesado e eu considero o seguinte. Eu tenho VVAP caindo, média maior de 80 caindo. Não me parece que vai conseguir sustentar. E se nós perdermos esta mínima, isso vai acionar os stops de todos os comprados e deve empurrar a Gol pra baixo. Então eu coloquei uma ordem de venda na perda da mínima deste candle branco com o meu stop ficando imediatamente acima desta máxima do candle branco em si. E o meu alvo? Bom, peguei essa amplitude e projetei pra baixo. Alternado. Não em 100, em 161. o trade foi acionado. Eu vendi aproveitando o stop então dos comprados. O mercado veio recuando. Fez o inside bar. Eu podia ter vendido mais desse inside bar, mas eu não fiz essa venda. O mercado faz movimentos de recua, de repique, mais do inside bar. Eu podia ter vendido mais aqui. Segue evoluindo. Bate no meu alvo. Liquido trade. Resultado de R$510. neste day trade. Usando um conjunto de regras muito claras. Um preço festival de inversão que foi estopado. Um outro modelo de trade aqui que eu fiz hoje. Renate 3, day trade. No 15 minutos. Vejo o VVAP caindo. Média móvel caindo. Média móvel de 80 caindo. Deixa eu botar a média móvel em uma cor diferente para vocês verem melhor. Vou colocar a minha azul. Média móvel de 80 caindo. Média móvel de 17 caindo. VVAP caindo. E olha esse inside bar aqui. Então, o que eu fiz? Venda na perda da mínima do inside bar. Stop acima desta máxima. e eu plotei aqui com possibilidade no mínimo essa movimentação toda para baixo alternado. E aí, quando o papel bateu aqui, liquidei meu trade. Isso é um outro setup. Inside bar. resultado do dia. O outro day trade que eu fiz hoje é SLC3. Aqui não foi tão bem porque eu fui mais medroso, admito. O mercado abriu, fez esse inside bar. 17 caindo, 80 caindo, VVAP caindo. Quando perdeu a mínima do inside bar eu bati na venda. Como eu stop acima dessa máxima, só que eu fui medroso, admito. Alvo, nessa amplitude para baixo. Quando bateu no alvo, liquidei o trade, botei esse valor aqui. A outra operação que eu fiz hoje é SLC3. SLC3 eu operei por parede de proteção. Um parede de proteção feito no gráfico de 10 minutos. Primeiro candle forte de alta, segundo candle forte de alta. Eu juntei esses dois candles como se fosse o primeiro candle. Aí o segundo candle diminui a volatilidade. O terceiro candle é o inside bar e eu botei minha compra aqui. Botei a compra, stop na mínima e meu alvo era essa amplitude para cima. infelizmente eu não segurei até o final do dia e eu acabei fechando a operação um pouquinho antes do leilão de fechamento. O resultado foi esse aqui. Para esse Kia 3. Para o trade é o Kia 3. 300 ações basicamente. Tá? Então aqui foi um outro trade que eu fiz. E aqui operações em dólar com esse resultado no dia. E voltando aqui para a questão do plano operacional. Então o setup é o conjunto de regras que você irá exigir que o mercado faça para que você considere tomar uma posição. e ainda existe um quarto item que tem que estar presente dentro do plano de negócio de vocês. Este quarto item é o controle de risco. como os senhores irão dosar o tamanho da operação de vocês? Quanto dinheiro vocês irão aportar em cada uma das operações que vão ser executadas ou que estarão sendo executadas? Vai colocar todo o teu dinheiro? Metade do teu dinheiro? 20% do teu dinheiro? Uma parte do teu dinheiro? Vai usar o modelo do Alexander Helder de 2% de risco em cada operação que for executada? não vai usar o modelo dele? Vai usar o modelo de Kelly? Não vai usar o modelo de Kelly? Qual vai ser a forma de controle de risco que vocês utilizam? Eu desenvolvi a minha sugiro fortemente que vocês desenvolvam as de vocês uma forma de controlar o risco das operações. Talvez o controle de risco seja mais importante que o setup talvez o controle de risco seja mais importante até mesmo que o período operacional. poucas pessoas dão atenção devida para o controle de risco das suas operações. Mesmo que você tenha um excelente sistema operacional se você utilizar um controle de risco equivocado você quebra. E se você tiver um excelente sistema operacional e você utilizar um sistema de risco errado você não vai conseguir fazer com que ele gere dinheiro de forma decente para você. Então não adianta você ter um bom sistema operacional você também tem que entender dentro daquele sistema operacional qual é a melhor forma de fazer com que o dinheiro renda o máximo possível dentro daquele sistema que faz o teu trade. Isso se chama controle de risco. O controle de risco basicamente se vocês quiserem estudar a respeito disso na minha opinião o melhor livro sobre este modelo é um livro chamado Matemática do Manejo de Risco Mathematics of Money Management escrito por este trader Ralph Vince o livro é fantástico muito bom altamente eficiente extremamente poderoso para trazer táticas e técnicas de controlar o risco e montar as suas operações de uma maneira que você consiga maximizar o máximo possível de retorno do teu sistema operacional. É um livro que eu considero obrigatório para todo mundo que pensa em ser trader. Ok? Muito bem gente então novamente amanhã nos veremos para falar sobre carteiras operacionais carteiras operacionais hoje a gente conseguiu dar uma rápida sobrevoada nas operações feitas ao longo do dia não falei de todas as operações faltou falar de índice futuro mas eu não operei muito índice futuro hoje eu estava muito atento aqui a aula que eu estou preparando para quinta-feira então eu operei menos futuro no dia de hoje eu operei mais ações que me requerem menos tempo para estar olhando. Um grande abraço a todos os amigos do ponto de vista de fechamento índice futuro hoje fechou com todo aspecto para um dia forte de alta para amanhã então eu ficaria vou ficar bastante atento amanhã para possíveis operações na ponta da compra dentro do índice futuro para buscar um repique que venha buscar como alvo talvez a abertura do dia de hoje é a ser minha expectativa para os próximos dias para índice futuro até porque ele fechou gerando um sinal de compra para o futuro para mim da forma como eu pego eu estou pensando então amanhã ficar bastante atento para isso daí um abraço aos amigos se vocês gostaram não se esquece de dar um like aí peço novamente desculpas para aqueles que eu não consegui atender hoje no vídeo de como montar uma carteira de longo prazo mas amanhã nós conversaremos sobre isso sem dúvida alguma um grande abraço para vocês tudo de bom paz saúde e prosperidade e prosperidade